Galera, nesse vídeo vamos jogar o episódio 2 de Band of the Dark Revival. Rapaziada, já estamos no jogo e olha só, estamos jogando o Band of the Dark Revival diretamente de onde nós paramos no último episódio. O último episódio foi muito bizarro, a gente descobriu diversas coisas, fugimos daquele velho muito bizarro, caso você queira ver o primeiro episódio, ele vai estar bem aqui, ó, ó, onde eu estou apontando, bem ali, ó. E não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para mais vídeos de Band, e bora lá, velho, sem mais nenhuma enrolation. Aqui tem um, o que é isso? Não sei o que é isso. Não tem nada aqui, aqui tem armário, é para se esconder. Nada, 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 nada. Ó, aqui tem um portão, tá, ele abriu, beleza. Vamos entrar aqui, rapaziada, o que tem aqui? Nossa, esse mapa é muito, opa, deu uma lagadinha. Esse mapa é gigantesco, cara. Ih, tem corrente, destrancar. Ah, é, gente, tem duas chaves. Trancado de novo. Tá ficando velho. Novo objetivo, quebre o cadeado. Caraca, como que eu vou quebrar o cadeado? Vou pegar uma marreta, virar o zóio, Alec. Ah, pá. Aqui tem algumas coisinhas. Tá bom, e que, onde que eu vou encontrar, cara? Ah, tá, vamos vim para lá. Eu acho que para lá eu não vim, né? Opa, abriu essa porta? Mano, eu gelei agora. Meu Deus, que bem de filha da mãe. Pegar umas moedinhas. Ó, tem moedinha. Nossa, tem coisa para caraca. Tá, vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Tô pegando só as coisas, mas eu nem sei para que eu uso, mas eu tô pegando tudo aqui. Ó, aqui tem umas gavetas. Ó, aqui tem alguma coisa. Audrey, é a Alice. Você está ouvindo? Olá? Audrey? Ah, eu estou tão feliz que você está tudo bem. Ah, Alice. Eu acho que você e eu temos uma definição muito diferente de tudo bem. Onde você está? Em deção de animação? Mas está fechada. Bom, isso significa que você está indo. Veja qualquer coisa que você pode usar para entrar. Talvez tem uma pílula de gênero. O que foi isso? Tem alguma coisa aqui. Audrey, encontre essa pílula de gênero. Agora. Lascou, lascou, lascou. Novo objetivo, encontre um cano. O que é isso? Um novo voador surreal. O que é isso? Tem um monitor rincu, voador. Me ajuda. Eu já não gostei desse jogo, tá? É, eu não quero mais jogar. Eu desisto, tá? Eu desisto. Vou desinstalar ele já, já. Um cano. Ah, está ali. Nossa, e como que você vai conseguir luz, minha filha? Nossa, velho. Quem está lá? Abre-se. Se eu encontrar você, eu vou descer a sua face. Otário, eu sou incrível. Trouxa, obrigado por abrir essa porta pra mim, seu otário. Ai, passamos. O que tem aqui? Peguei, comi, comi. Tá, vamos passar por aqui. O cara nem viu que eu vim pra cá. Ele nem viu, ele nem viu. Ah, é aqui. Ah, legal. Tá faltando um fusível. Ai, meu Deus. Encontro o fusível. Ai, catatimba. Tá faltando o fusível. O cara tá ali. Caraca, o cara é mais louco que eu. Mano, que jogo filha da mãe. Tô lascado. Ele quebrou aqui. Tá, o que ele tava fazendo? Ah, tem um monte de coisa pra mim aqui, velho. Peguei bateria. Tá, vai pra lá, vai pra lá. Isso, vai pra lá. Isso. Ah, que isso aí é o Goku? Não, 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 não. Quero ver ele entrar aqui. Quero ver ele entrar aqui. Quero ver, quero ver ele entrar aqui. Você não entra aqui. Quero ver você entrar aqui. Se ele for embora. Deu certo. Não sei o que eu fiz, mas deu certo. Tá, 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 tá. Rapaz, eu tenho que achar o fusível aqui. Rápido, rápido. Tem que abrir aqui, abre aqui. Não abre. Calma aí, que eu tenho que fazer alguma... Alguma coisa. Quem está aí? A cozinha está fechada. Ah. Ah, não. Não, não, não Calma Sou invisível Ele vai vir pra cá Ele vai muito vir pra cá Nossa, que jogo Filha da mãe, velho Ai, cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele não me viu Nossa, eu tô muito tenso, mano Abre Isso, isso Aqui o fusível Que que é isso? O fusível? Oh, feliz aniversário pra mim Arrume o fusível Trouxa Otário Ele tá olhando pra mim, velho Já era Fui de base Já era Você não pega mais ou não Tá Agora a gente tem que chegar no fusível, rapaziada Ai, meu Deus Tá outro ali agora Ah, não Ele vai entrar na sala do fusível, mano Nossa Arruma Arruma Meu Deus Mano, vai cagar esse jogo, velho Mano, vai cagar Vai cagar Vai cagar Isso, limpa Limpa o fusível Arruma Isso, isso Pegue Ai, as luzes estão acesas Agora é só pegar o cano, rapaziada Calma, 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 calma Dribblei Ronaldinho Avorta Retorno de Ronaldinho Gaúcho Para o futebol brasileiro Abre Nossa, tomei uma na bunda, velho Nossa, o cara deu um soco na minha bunda, velho Filha da mãe, mano Gelei Nossa, velho Calma, deixa eu pegar uns Negocete aqui pra mim Aqui a gente pega o cano Ai, cara Nossa, agora eu vou meter porrada em todo mundo Agora ninguém segura o flop não, tá Agora eu vou estraçalhar Todo mundo nesse caramba também É, agora eu posso me defender sozinha Isso aí Quebre o cadeado Usando o cano O cara tá com uma tremedeira aqui, velho Nossa, lutei ele Agora a gente tem que quebrar Tem que quebrar Ah, para 14 contra 1 é sacanagem Ah, para 14 contra 1 é brincadeira Ah, não Covarde Covarde Vocês são covarde 14 contra 1 é brincadeira Não, para Ô, louco Ô, rapaziada Aqui chegamos No cadeado Vamos quebrar ele Toma Eu mando aqui Eu passo quando eu quero Filha da mãe Aqui, ó Ligar aqui Vamos ligar aqui Maravilha Ixi Tá tudo gosmento aqui Trabalho difícil Trabalho feliz Tá bom Ixi, ela tá tendo algum colapso Nossa, velho O que que tá acontecendo Que o senhor aqui Tá ficando muito bizarro Já Ó, tem um bend Toma Ai, que bonitinho Ele faz um barulhinho Muito louco Ó, aqui tem bateria Maravilha Moeda Pra não ficar rico Tá, vamos continuar pra cá You don't have to kill me Você não deve me matar Nossa, tá acontecendo alguma coisa com a mão dela Rapaziada, tá estranha mesmo Nossa, ganhei o poder Sou super-homem agora Banir Ok, virou o Goku agora É, tá bom Virou o Goku Tem o poder agora Tá bom Agora ninguém me segura, tá Vamos quebrar aqui Entramos Ó, o bendizinho Tá mandando ele pra lá Aqui tem alguma coisa Toma Ah, aqui não tem nada Uma engrenagem Uma tábua Toma Ó, aqui tem algumas coisas Ah, velho Vai cagar esse jogo O que que é isso? Um gnome voador Tom, 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 tom Caramba, virou o Tarzan Caramba, virou o Tarzan agora Tem umas correntes ali Ah Encontra uma maneira pra passar pelo abismo Tá bom, vamos mover esse carrinho pra lá Ué, pra que mover esse carrinho? Agora que eu fui me notar, ó Dá pra gente passar pelaquela portinha ali Tá vendo? Ah, vamos empurrar o carrinho pra cá Que eu acho que a gente consegue passar pelaquela portinha Ah, isso mesmo Agora a gente pode passar por aqui Isso, garoto Ok, agora tem um fusível aqui Interruptor Liga Mar... Opa Ok, abriu alguma... Eu não tenho... Eu não tenho vida Eu vou morrer se vocês virem ali atrás de mim Nossa, mano Morri, morri Já é, morri Não tenho vida, não tenho vida Virou o Goku Como que virou o Goku? Calma Ah, morri Não, eu tô vivo Nossa, eu tô sem vida, rapaziada Nossa, eu tô totalmente sem vida Morri, morri Eu não tenho vida Eu tava sem vida Morri Ah, não Ué, revivi? Oxi Então vem, então vem Sou otário Tenho duas vidas, filho Sou que nem gato Entendeu? Sou que nem gato Tenho vida pra caramba Não morro nunca Ah, tá certinho, então Pra criar Tá bom Vamos criar Aê, beleza Acabamos de criar uma chave Ó a musquinha Tá, rapaziada Eu vi que a chave ela usa aqui, né É aqui mesmo Umas moedinhas Tá Comida, comida Ah, a gente ganhou bastante comida Beleza Agora a gente fechou aqui Tá Vamos voltar pra cá Dá pra fazer mais alguma coisa? Dá pra fazer Eu vou fazer outro Ah, eu fiz outra chave Agora a gente entra aqui Ó, tem um lugar muito estranho aqui Que eu já vou entrar, por sinal Vamos esperar Morre todo mundo nisso aqui Eu mando isso aqui Tá, rapaziada Vamos entrar nesse Nesse tubulação aqui Muito estranha Nossa, cara Eu ainda tô Mano, esse jogo é muito bonito, cara Tá muito bonito os gráficos desse jogo É o gráfico desenhinho Mas tá muito lindo, véi Ok, agora aqui tem um Um cadeado de segurança Aqui tem umas moedinhas Tá Ativa o interruptor Isso Agora abriu algum lugar Que eu não faço ideia Mas a gente vai voltar E vai ver o que é Abriu algum lugar Abriu, abriu, rapaziada Abriu algum lugar Ok Eu não sei o que é Eu não sei onde a gente tá Ó, tem alguma coisa Tem alguma coisa ali, velho Não, eu não tô vendo Eu não tô vendo isso Não, para Eu não tô vendo Eu não tô vendo Nossa, eu vou começar a chorar, véi Meu Deus do céu Mano, meu Deus Meu Deus Meu Deus Isso é até uma lágrima aqui Ah, não É um bend, véi É um bend Aí, tá brincando de carrinho De caminhãozinho Que bonitinho, véi Ah, ele deu um sorrisinho Nossa, ele vai matar eu Eu não confio nele Eu não tô confi... Ah, tem um... Ah, tem um cano Dando no meio da cara dele Ele vai matar eu, cara Ah, ele é bonitinho Mas acho que ele é perigoso Oi, bendy Opa Oi, bendy Você é real? Isso é incrível Eu tô sentindo que ele vai me dar um susto Ai, que bonitinho Ai, o poder Ai, ele tá chorando Ah, não, para, véi Ai, você fez o bem de chorar Eu nunca vou te perdoar, cara A carinha que ele fez Não, 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 não Ah, mano Tô até magoado, cara Sem visitores Vai embora Não bata Ah, eu vou bater Eu que mando? Ué Tá, aqui tá com manutenção Dá pra vir aqui? Ah, vai dar pra abrir Olha, ela abriu mesmo Abriu mesmo Abriu mesmo Tá, rapaziada Acabamos de entrar numa sala Opa Acabamos de entrar numa sala Com um motor aqui Muito bizarro Acho que é o motor Isso aqui Uma máquina Tem nada aqui Tá Aqui tem uma tubulação E tem uma porta A porta abriu Isso aí Ih, aqui tem mais um lugar Que não dá pra passar Ai, caraca Tá, rapaziada Vamos entrar nessa tubulação aqui Muito estranha Nossa, o que que tem aqui? Vai dar um jump scare Tô sentindo que vai dar um jump scare Nossa, que tubulação grande Ok, chegamos Chegamos Peguei uma bateria Maravilha, maravilha Vamos abrir essa porta Toma Eu mando aqui Não mando não Mano Mano Esse jogo aqui Já tá ficando muito bizarro Na minha opinião, cara Muito bizarro Calma Vamos entrar nessa sala Wink Demon Alma Caraca Mas que jogo bizarro, cara Tá o Wink Demon Falando com a gente, né Que é o Bichão da tinta Que a Alice falou pra gente Ó, ele tá falando Ai, para Credo Tell me your sweet name Ai, caraca Ele tá falando pra demorar eu, mano Ai, jogo Para Para, para, para Aqui Pega umas coisinhas aqui Olha que tem um pato Aqui Pegou um patinho Ó, vai carinha nele As memórias Beleza Tá, vamos puxar essa alavanquinha aqui Ih, não vai Tem perrada Ah, caô Vai, 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 vai Ai Nossa Mano Nossa, ela tá passando mal Nossa, chegamos em um novo lugar Ink Demon Tá É Capítulo 2 Nossa Nossa Rapaziada Chegamos no capítulo 2 E como a gente chegou no capítulo 2 Eu vou finalizando este vídeo épico por aqui Caraca Esse episódio foi surreal A gente brigou com o Bendy Infelizmente brigamos com o Bendy Vimos o demônio da tinta, cara Meu Deus, que bizarro Eu tô muito ansioso pro próximo episódio Então já deixa o like no vídeo Se inscreva no canal para mais vídeos como esse E eu vou deixando esse vídeo por aqui E até o próximo vídeo Falou E aí E aí